Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou entrar nessa moda de fazer dublagem também. Meu amor, meu coração por te bate. Quando eu te vejo, todas as minhas emoções ficam à flor da pele. Não consigo esquecer o seu perfume, não consigo esquecer o seu olhar. Tudo em você é marcante. Vocês gostaram pessoal? É isso aí. Continuem assistindo aos meus vídeos e se inscrevam no meu canal. Tchau!